Altinha, vamos tomar um pequeno almoço, vamos comer só uma proteína porque temos que guardar os hidratos de carbono para depois. Vamos preparar-nos porque temos que ir sair, são 7 e 15 da manhã e já, vamos tentar qualificar-nos para a competição, bora lá. Portanto, enquanto eu estava a pousar, a minha namorada já me preparou as coisas, já fizemos o pequeno almoço e as coisas vamos agora arrancar para sair, bora lá. Portanto, a forma está assim de manhã, vamos pôr alguns cargos depois antes da preparação para competir, mas não vai ser muito porque ainda temos que estar num déficit, hoje apenas vamos comer 2000 calorias, portanto não é muito. Basicamente, vamos sair e a minha namorada tem que aprender a gravar na horizontal porque ela está a gravar na vertical, mas pronto, passinho, passinho, vamos jogar e bora lá no Altinha. Portanto, Altinha, temos que agora andar cerca de 12 minutos até chegarmos ao palco, vamos fazer a introdução, vai ser às 10 da manhã e depois da introdução eu vou estar em palco ao meio-dia e 20, são agora 9 e meia, aquilo começa às 10, vamos também fazer o drug testing de todos os atletas, ou seja, todos os atletas vão ter que ser drug tested e todos os atletas têm que se qualificar para a competição, portanto, esta competição já tem um nível bastante elevado, se vocês pesquisarem no Instagram sobre o Evo Classic, vocês vão ver o tamanho da malta natural que lá está, portanto, é só mesmo perceber na Alemanha e nesta região, eles levam as coisas todas muito a sério e ele tem todos os físicos incríveis por causa da disciplina deles, a disciplina deles é simplesmente incrível, eles comem bem, eles trenam bem e eles dormem bem consistentemente, eles levam este lifestyle muito mais a sério do que qualquer outra pessoa no sentido onde eles não falham, eles não vão sair à noite, eles não vão fumar, eles não vão whatever, eles fazem tudo na perfeição para ter os resultados que têm e os físicos que eles têm aqui nesta zona de Europa são mesmo incríveis, é quase como o fisiculturismo em Espanha, mas como tipo, a malta jovem já consegue fazer isso, portanto, eles começam desde cedo com este tipo de disciplina, porque é aqui destas regiões da Europa e há muita malta nova, eu vou tentar pôr aqui alguma malta no ecrã, que tem tipo 20 anos, 21 anos, ainda são geniores e tem físicos de malta que treinam a vida toda e é mesmo incrível ver isso, não só boas genéticas, mas também a disciplina do trabalho que eles têm aqui, portanto, vamos agora tentar encontrar isto, são 5 minutos ainda a andar e depois vou-vos mostrar como é que aquilo aparece lá, para lá. Logo. Estas são a quantidade de atletas que nós vamos ter aqui hoje a fazer o tryout para a competição, basicamente, só para vocês terem noção da quantidade de pessoas que vão aparecer. Bem, a organização disto estava no mínimo desgraçosa e nós tivemos que esperar imenso tempo e não sabia bem quando é que íamos a palco, eu tive que enfiar ali uma refeição a meio do nada, chamaram-nos e ninguém sabia quando é que tínhamos que subir e quando é que não tínhamos que subir e quando é que podíamos dar pump-up e não podíamos dar pump-up. Eu acabei por ir uma hora mais cedo a palco do que aquilo que devia, então o meu meal timing foi todo lixado, eu não consegui fazer um pump-up decente, nem conseguir comer decente, porque nós tínhamos de estar lá em cima e nós não podíamos ter elásticos lá em cima, então eu tive que dar o pump das costas antes e depois dei o pump basicamente de peito lá em cima na área dos atletas antes de entrar em palco. Como vocês podem ver, eu já estávamos lá em cima, eu estava a praticar as poses, eu sou aquele gajo a fazer o double bicep e aqui foi a classe antes de mim. Agora vamos lá ao que importa, esta é a minha classe, eu estou ali em primeiro lugar e está a 1.5 de velocidade. Uma coisa importante, quando vocês estão de lado no palco é mau sinal, ou seja, vocês não querem estar de lado, vocês querem estar no meio, mas eu entrei de lado. Uma coisa importante é estarem virados para os júris, vocês não querem estar virados para a frente. Os meus side shots ficaram relativamente fracos, este side shot ficou relativamente fraco, não gostei absolutamente nada dele. O gajo mais experiente que estava em palco é o gajo que vai competir basicamente contra mim e o gajo era mesmo enorme. Estes são os primeiros quarter turns do grupo e depois destes quarter turns, eu acho que aqui foi de estúpido, esquecem-me de olhar para a frente. Vocês não devem fazer isto, ok, vocês devem olhar para a frente no quarter turn e agora saem os primeiros call outs da malta que é mais forte para ficar no meio. Portanto, este foi o primeiro call out que agora aconteceu, ficarmos 4 gajos em palco. Os gajos aqui, eu acho que tinham a melhor linha e eram maiores de lá. O gajo que está no meio era ridiculamente grande, o gajo já competiu para aí 15 ou 16 vezes. O gajo tem uma estelaeca imensa de palco e eu tipo senti-me bué. Estava com um bocado de medo em relação a ele porque o gajo, não se esqueçam isto, não é uma competição oficial, ninguém tem tanning, a malta ainda está bué gorda, portanto o condicionamento não importa muito. Nós ainda temos 10 semanas para fazer dieta, o gajo também é bué da branco e eu sou preto, a luz apaga o gajo e dá um washout bué grande no físico que ele tem. Mas garanto-vos por todos os mundos, quando o gajo tiver um tanning em cima, o gajo nem estava bem depilado e quando o gajo tiver um body fat muito mais baixo, porque o gajo ainda está a 7 kg de perder para chegar a palco, mas eu garanto-vos, o gajo vai-me dar uma coça do tamanho do mundo, a falar a sério. Mas vocês têm que ver a minha reação agora, este foi o segundo call-out, agora os gajos põem os gajos mais fraquinhos lá e eles chamaram agora para o próximo call-out e eu fui sozinho, sozinho com o gajo e eu tipo olhar para o lado e eu tipo não, não, não me estão a comparar a este gajo, estão a brincar, mas eu fiquei com... Nesta altura eu estava só a tentar aproveitar a cena porque realmente era ridículo estar-me a comparar a este gajo, este gajo é do tamanho do mundo e a falar a sério, ele era super simpático, eu dei-me bué bem com ele, pá, eu não tenho qualquer objetivo de ganhar uma medalha a fazer esta competição a fazer esta season, eu só vou fazer esta season como experiência, eu tenho que ter a realidade na cabeça, eu treino há 2 anos no ginásio, esta malta treina há 10 anos, não se esqueçam que isto não é uma categoria júnior, isto é uma categoria já malta avançada e acabámos este call-out e, mano, vamos fazer outro call-out, eu e este gajo estivemos em todos os call-outs e foi irritante como a porra, nós estávamos lá atrás a pensar, ok, agora estamos com West Shields e o caraco, e mano, não, o gajo chame um outro call-out e eu pronto, olha, já lá vamos outra vez, portanto, olha, mais um call-out, foi aqui para comparar agora os double biceps, agora foi um bocado confuso, mas basicamente eles queriam comparar os outros gajos a nós ainda, eu acho que fiquei, tipo, desta classe fiquei para ir em terceiro ou quarto, eu enganei-me aqui, mano, só para perceberem a estrutura de palco, eu pensava que me tinham chamado para sair e não chamaram, esta altura foi aqui um bocado complicada porque, pá, vocês estão bem sobre stress e estão a chamar o vosso número e estão a dizer, não esqueçam que isto está tudo em alemão, não é, isto é uma competição alemã, então, pá, ficam aqui um bocado confusos, eu não sabia as trocas, não percebi muito bem, porque, já, o meu alemão nem sempre é sobre pressão melhor, como podem ver, estamos três gajos a fazer double bicep e um gajos a fazer front, porque o gajo é que estava bem, chamaram o anterior para o call out, mas o gajo mais forte da classe é o grande e depois o da direita tem uma boa linha também, mas não sabia posar tão bem, mas basicamente é isto, malta, eu espero que tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de me seguir no Instagram, se quiserem ser acompanhados por mim, passem no Instagram também para entrar na equipa de acompanhamento online, eu acabei de lançar o meu primeiro curso e e-book também, com um e-book, curso tudo bem organizado, como perder gordura enquanto ganham massa muscular, portanto, se quiserem aprender a fazer isto e se quiserem ter todos os básicos de como perder gordura enquanto ganham massa muscular, os links vão estar na descrição, basta passarem na descrição, os links todos estão lá, códigos na MyProtein, MP Simão, link e tudo mais, muito obrigado a fundo do coração a todos pelo suporte, esta foi a call out da minha classe, vamos ver agora, vamos esperar pelos resultados, eles devem sair daqui a dois dias, muito obrigado mesmo do coração a todos pelo suporte, vamos rumo a esta nova etapa da minha vida, beijinhos, abraços e bons treinos.